E daí, se todo mundo já viu o traje do Ezio em Assassin's Creed Odyssey pelas imagens que a gente já postou aqui? Eu tô nem aí, porque agora é oficial. Todo mundo pode pegar e é claro que eu mostraria aqui também, pessoal. Cola comigo! Fala, piotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vou mostrar em detalhes o tão incrível conjunto usado pelo Ezio em Assassin's Creed Brotherhood aqui em Odyssey. Mas antes, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva hoje e ajude o canal sendo um membro ativo, beleza? Semana passada postamos um vídeo sobre um novo update que chegou em Assassin's Creed Odyssey, sendo que ninguém mais esperava uma atualização a essa altura. E o mais legal de tudo isso é que junto dela a Ubisoft preparou o terreno pra trazer um novo conjunto. Inicialmente, o traje estava bloqueado, dizendo que a gente só ia conseguir acessar se cumpríssemos tarefas específicas na comunidade, que até então não haviam sido reveladas, né? Agora, recentemente, a Ubisoft mostrou, revelou, trouxemos aqui no canal, que teríamos uma versão trial do jogo, né? Uma versão de testes aí, em um final de semana gratuito pra todo mundo jogar. Aliás, se você ainda não baixou o seu Assassin's Creed Odyssey, aproveita! Serão quatro dias de extrema fúria e caçada pela Grécia, beleza? Bom, a recompensa por jogar nesses dias o jogo do dia 19 de março, hoje, até dia 23 próximo, seria desbloquear o traje do Ezio, o traje do conjunto romano do Ezio, pro seu personagem. E assim aconteceu, pessoal. Hoje, dia 19, né, está liberado o game pra todo mundo jogar, ok? E basta você simplesmente entrar no jogo, não tem que fazer nada mais, pessoal. Nada, nada, é sério. Entre no game e simplesmente carregue o seu save, quem já tem o jogo completo e tal. Quem está começando agora, jogando essa versão trial, mesma coisa, cara. Entra, começa um gameplay e pronto! Quando o jogo começar, você vai ter uma notificação em tela, avisando, né, que novas recompensas lá na Ubisoft Club estão disponíveis pra você resgatar. Essas recompensas, né, são aí o traje e a espada milanesa. Entre na Ubisoft Club e resgate. Ah, Calil, eu estou começando agora, eu não tenho essa conta ainda. Beleza, cara, cria rapidinho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra caso você queira cadastrar, né, criar sua conta via browser, beleza? Pelo navegador aí do seu computador. Ok, depois que você resgatar, acesse de novo o jogo, carregue seu save, enfim, volte a jogar, tá? Antigamente, quando você fazia algum resgate e tal, pá de brinde, o jogo ele mostrava pra você que os itens estavam disponíveis e você tinha que entrar lá na guia aquisições, vocês lembram disso? Pra poder resgatar peça por peça. Dessa vez, isso não aconteceu, galera. Depois que eu peguei o resgate lá na Ubisoft Club, já apareceu todas as peças separadamente no meu inventário. Não sei se isso foi alguma atualização ou se é só pra este caso e tal. Só sei que eu achei legal pra caramba, porque ter que ficar resgatando lá em aquisições é um saco, na boa. Com tudo aí, bora vestir! Olha só que da hora, meu amigo! Muito legal, cara. Sério, falem o que quiser. Eu adorei essa novidade, tá? Era o único game da franquia, né? Dessa nova geração e tal, que ainda não tinha um traje homenageando os assassinos anteriores. E agora a gente tem. Muita gente reclama, fala que não tem nada a ver isso aí, e fica colocando o traje. Cara, meu, é só você não usar. Acabou, fim de problema. Seja feliz, tá bom? Mas há pessoas que curtem isso. Eu particularmente acho legal, cara. Depois que já jogar o game e tal, ter zerado e tal, pegar e jogar ele com outros olhos. Pô, agora mesmo, só pra vocês terem uma ideia, eu vou continuar jogando Odyssey. Eu nem tava mais jogando o game há meses. Vou voltar com o meu gameplay no NG+, com o Alexis, por conta do traje. É legal, cara. Se você não tá feliz, deixa pra lá. Eu tô muito feliz e tem uma, meu, uma galera que também tá contente com isso aí. É muito louco, né? Bora ver os atributos? Esse conjunto não podia ser diferente, né, galera? Ele é focado, né, nas habilidades de assassinato, beleza? Então vamos lá, começando pelas botas romanas do Ezio. Ela nos traz mais 25% de dano de assassinato, mais 20% de chance de crítico com vida cheia. Ele traz mais uma opção aqui pra mim poder entalhar no ferreiro, pra melhorar ainda assim a peça. E o conjunto, né, o perk especial do conjunto, seria aí menos 100% de tempo de espera pra habilidade golpe heróico em uma aparagem bem-sucedida. Então é o seguinte, pessoal. Caso vocês não saibam, o golpe heróico é esta habilidade aqui, ó. Agora vocês sabem qual é, né? Pois bem, ela é uma habilidade de assassinato, tá? Como vocês podem ver. E, cara, é excelente pra se utilizar no game, cara. Você praticamente passa uma rasteira nele com a arma, em seguida a utiliza pra finalização. Qual é o segredo do perk especial, tá? Notem que quando eu utilizo a habilidade, o game ele pede um tempo, tá vendo ali, ó? Olha só. Ele pede um tempo, certo? Pra que ela carregue novamente e eu possa utilizar. Porém, com esse traje completo, eu estando, né, utilizando ele, agora eu não preciso mais esperar esse tempo desde que eu faça uma aparagem perfeita, né? O inimigo veio atacar, brilhou ali a espadinha dele. Eu faço uma aparagem, pronto. Automaticamente eu posso executar de novo o golpe heróico, cara. Isso é absurdo de bom. É legal pra caramba, na real. Usa lá e depois você me conta. A faixa romana do Hésio, que seria aí, no caso, o cinturão, né, das outras armaduras e tal. Ela também vai me dar mais 25% de dano de assassinato, mais 10% de chance de crítico. A veste romana do Hésio, também mais 25% de dano de assassinato, mais 50% de dano crítico. Avambraços romanos do Hésio, também mais 25% de dano de assassinato, mais 10% de chance de crítico. E por fim, o clássico capuz romano do Hésio, com mais 25% de dano de assassinato, mais 30% de dano com espadas. E isso, por conta, né, da arma especial lendária, que o conjunto traz consigo. A espada de nome Milanesa. Uma linda espada, por sinal, pessoal. Ela me traz mais 25% de dano de assassinato, também, e mais 30% de dano com espadas. Ela também tem um perkzinho especial, que é mais 25% de chance de crítico, com a habilidade golpe heróico, pra complementar, né, a habilidade especial do traje, do conjunto num todo. Show de bola! Posso assegurar que, se você tá jogando o game agora, tá procurando um set interessante pra vestir, né, pra não ficar misturando muito, eu quero um set lendário bacana, que me dê a chance, né, de executar assassinatos com muito dano. Ó, vai nessa. Vai nessa aqui. Vai nesse traje que você passa de ano. Aliás, caso vocês queiram, né, que eu faça uma build utilizando esse set, só pra gente ver o dano, calcular se vale a pena ou não, deixem no comentário, beleza? Vai ser bem bacana essa experiência. Voltar a fazer esse tipo de coisa. Galera, é o seguinte, como eu já tenho, né, uma build pronta com hit kill, com 100% de dano crítico, com a vida cheia e tal, eu não vou usar esse set de início, beleza? Mas o visual é lógico, é lógico. Só ficou faltando uma coisinha, né, pra esse set ser assim, cara, impecável. Mano, olha isso aqui. Ai, Ubisoft, caramba, mano, olha só. Faltou a Hidden Blade, cara, faltou a Hidden Blade. É, Odyssey, né, mas faltou, tá bom. Galera, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostaram do traje. Quem tá jogando, eu tenho certeza que vai curtir pra caramba. Aproveite, aproveite aí, infelizmente, aí essa situação, né, de quarentena, que todo mundo tá tendo que ficar em casa, tal, pra jogar, cara. Pra jogar, jogue bastante o game nesses quatro dias aí que o game tá de graça. Aproveite, que sirva aí de entretenimento pra você, seus amigos, sua família, a galera que tá em nossa casa. Enfim, cara, eu torço pra que isso passe logo e, galera, é sério, se cuidem, tá? Esse negócio tá cada dia mais complicado. Muita gente tá brincando com isso, mas não, é sério, tá? Se você dá valor à sua vida, gosta dos seus velhinhos, cuide com carinho, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!